Oi Márcio, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando ao Plantão Campina. Neste sábado, dia 17 de agosto, a partir das 17 horas, vai ocorrer o primeiro festival do ritmo da inclusão aqui promovido pelo Instituto dos Cegos de Campina Grande. Esse que é um evento promovido a partir da Lei Paulo Gustavo e também em parceria com a Secretaria de Cultura aqui do estado da Paraíba. Aqui ao meu lado está a Denise Queiroz, ela está aqui ao meu lado esquerdo. Ela aqui também é presidente aqui do Instituto dos Cegos de Campina Grande. A Denise, qual é o principal objetivo desse evento? Como é que ele foi pensado? Muito boa tarde. Pois é, a principal motivação do evento é revelar os muitos talentos musicais desenvolvidos desde a criação do Instituto dos Cegos, grandes músicos já foram formados aqui pela instituição e esse festival vem exatamente a auxiliar pra que a gente possa divulgar pra sociedade campinense os grandes talentos que na voz, na percussão, nas teclas, no sopro, nas cordas, fazem a inclusão acontecer por meio da música. Esses cantam e encantam, pode ter certeza. E como é que está a programação? Quem é que vai poder participar? Você que sempre teve a motivação, que sempre disse assim, olha, eu queria muito conhecer o Instituto dos Cegos e nunca tive a oportunidade. Pois a oportunidade chegou. Amanhã, fim da tarde, às 5 horas, toda a população campinense é convidada. Você terá um espetáculo musical na voz, no som de 21 músicos, é isso mesmo. São 21 músicos com deficiência visual e você poderá estar aproveitando desde o canto coral, nós teremos um espetáculo com o coral Raios de Luz, depois nós teremos um show musical com o grupo Vozes da MPB, teremos instrumentos de sopro que farão um belíssimo espetáculo para nós também e, claro, como estamos em Campina Grande, o evento não poderia terminar diferente. Teremos uma forrosada para você cantar, dançar e entrar conosco no ritmo da inclusão. E os ingressos podem ser obtidos onde? Aqui no próprio Instituto dos Cegos e até qual horário? Eles estão disponíveis aqui na Secretaria da Instituição até às 17 horas, num preço promocional de R$ 10,00 e estarão disponíveis também amanhã no ginásio da instituição, que é o local aqui do nosso evento. Nós nos situamos aqui bem nas margens do Canal do Prado, é fácil, fácil de chegar. E como é que foi realizada a seleção dos alunos para participar do evento? Teve algum tipo de teste? Como é que foi? Assim, como a gente já mencionou, o Instituto permanentemente faz todo um trabalho de desenvolvimento, de fomento de habilidades musicais. Foram várias oficinas ao longo do ano, uma oficina de canto coral, uma oficina de MPB, uma oficina de forró e uma oficina de instrumentos de sopro. E aí, nessas oficinas, os 21 alunos que melhor se destacaram, estarão fazendo esse festival acontecer. Esse é o primeiro passo do festival, a primeira edição. Existe alguma expectativa de próximos festivais, de próximos eventos como esse? Ah, sem dúvida, o festival no ritmo da inclusão já é um evento que se consagra no trabalho da instituição. Então, agosto de todos os anos será dada, marcada, para que possamos realizar as edições desse festival. Muito obrigado pelas informações, vai Denise. E Márcio, antes de entregar para você, vou aqui pedir para o Felipe mostrar um pouquinho da apresentação do Tiago, do Gessé e também da Juliane. Márcio, antes de entregar para você. 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 Um pouquinho do que o pessoal que vai Estar aqui presente no Instituto dos Cegos Vai poder acompanhar E também se divertir junto com o pessoal Aqui no Instituto dos Cegos de Campina Grande Márcio, volto com você